Música Você já ouviu falar no programa Escola Aberta? Em 2003, foi criada a Lei nº 4.530, que tem o objetivo de oferecer o espaço das escolas para que a comunidade utilize como atividades de lazer, esporte e ações culturais, incentivando o convívio entre as pessoas. As crianças e jovens são os principais alvos de incentivo que este programa tem a intenção de incentivar, promovendo o desenvolvimento e oportunidades iguais de participação. Essa foi a lei dessa semana, mas você também pode acessar o nosso site www.camaracriciuma.sc.gov.br e ficar por dentro da lei na íntegra. E não esqueça, agora é lei! Música 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 Música